Olá, eu sou a pastora Ana. E eu sou o pastor Adriano. E hoje nós vamos apresentar as principais programações do mês de julho aqui no Sonho. Então fique ligado, porque a Agenda do Sonho está no ar! E o mês de julho está chegando. E se você faz parte do Sonho há mais de um ano, você já sabe que a virada de semestre é o motivo de muita celebração. Então prepare-se para estar conosco e celebrar os 50% de 2023, a virada de semestre, nos dias 29 e 30 de junho, às 19h30. O Senhor tem marcado essa data com muitas palavras proféticas de avaliação, alinhamento e avanço. Você precisa participar! E também vem aí a segunda edição da Escola do Reino. A pastora Zelinda tem um recado especial para vocês. Como construir nações livres, justas e prósperas? Eu sou a pastora Zelinda Rocha e vem aí a segunda edição da Escola do Reino. De 3 a 5 de julho, prepare-se para uma experiência única e transformadora. Dessa vez, teremos a presença do renomado doutor Mark Belayles dos Estados Unidos. Autor de diversos livros, dentre eles, A Estratégia de Cristo para o Discipulado das Nações e também o presidente da Rede Global de Transformação. Aprenderemos mais sobre o modelo governamental de Deus para as nações nesse tempo. Anote então na sua agenda de 3 a 5 de julho, segunda a quarta-feira, iniciando sempre, pontualmente, às 19h30 e venha se inspirar para o seu chamado. Garanta sua vaga pelo portal rica.org.br barra Escola do Reino e consulte os parcelamentos. Esperamos por vocês! Inscreva-se em rica.org.br barra Escola do Reino. E agora eu preciso da sua atenção. Pare tudo o que você está fazendo para assistir essa agenda. Você já se inscreveu na Conferência Internacional de Instrumento de Justiça? Não, querido! Faltam menos de 20 dias e essa é uma convocação do Senhor para nós, sua igreja. E agora a Carol vai nos ensinar como fazer a nossa inscrição para esse evento tão importante. Se você é cristão e entende a necessidade da igreja se apresentar como resposta e transformação da sociedade, vem aí a Conferência Internacional Instrumentos de Justiça 2023, com o apóstolo Gustavo Lara, da Argentina, Tamo Naidu, da África do Sul, apóstolo Cristiano Miranda, do Brasil, e convidados de relevância confirmados para painéis de educação, política e economia. Para se inscrever, abra o app do Sonho e acesse a seção Instrumentos de Justiça. Clique no link Inscrição Disponível na página. Preencha os dados necessários para a inscrição. Faça o pagamento de forma rápida e segura. O ingresso para a conferência estará disponível em seu e-mail. Participe e seja um instrumento de justiça chamado por Deus para discutir e transformar o destino das nações. Faça sua inscrição pelo app do Sonho hoje mesmo. Inscreva-se já! Vamos agora para a agenda da semana. E nesta segunda, às 19h30, temos Efatá Presencial e às 20h, Estudo do Livro pelo aplicativo do Zoom para as Mulheres do Sonho. E na terça-feira, Encerramento da Escola de Profetas, às 19h30. Quarta-feira, Formatura do Renovo, às 19h30. E na quinta-feira, culto pré-virada de semestre, às 19h30. E na sexta-feira, um grande culto, 50%, vem a celebrar às 19h30. Sábado, temos Day Out Team, às 9h, para adolescentes de 10 a 13 anos. E de forma simultânea, teremos um retiro para os jovens de 14 a 17 anos. E à noite, às 19h30, teremos Santa Ceia do Senhor. Olá, Mulheres do Sonho de Deus! Eu quero convidar vocês para o estudo do último capítulo do livro Ouse Governar o Avanço, da Bispa Dirce Carvalho. No mês da celebração, agradecemos a Deus por mais um livro lido e estudado por todas nós. Peça um link pelo WhatsApp do Sonho e participe. Até lá! Se você ainda não adquiriu o mais novo lançamento da Editora Rica, ainda dá tempo. O Espírito de Orfandade, escrito pela profeta Norma Borreiro dos Estados Unidos. Esse livro traz aspectos para você viver o verdadeiro propósito de Deus em sua vida e desfrutar das bênçãos de Deus como Pai. Acesse loja.editorarica.com.br ou adquirem nossa loja física aqui no Sonho de Deus. E para encerrar, estamos em contagem regressiva para o nosso retiro de jovens de 14 a 17 anos neste sábado, dia 1º de julho. As inscrições já estão encerradas. Então, você que já está confirmado, fique ligado nas informações que o Departamento de Tintas e Jovens irá enviar. Gere expectativas para esse momento. E nós ficamos por aqui. Celebre a vida. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Tchau!